Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em uma das praias de Florianópolis e um laudo preliminar do Instituto Médico Legal dá inconclusivo sobre a causa da morte. Já já você vai ver os detalhes de como anda essa investigação e agora qual a próxima linha da polícia para descobrir o que teria acontecido com esse rapaz. Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina afirma em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira novas nomeações para a Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto Geral de Perícias só em março de 2016. E policiais da Delegacia de Homicídios da capital prenderam na manhã de hoje dois homens acusados de um duplo homicídio que aconteceu em julho em Florianópolis. Dois jovens naturais do Pará foram mortos e tiveram os corpos carbonizados em uma das praias de aqui da capital onde eles foram encontrados pela polícia. Já já todos os detalhes para você aqui nós vamos mostrar também um caso desesperador de um pai. O filho dele está preso há seis dias, condenado já pela justiça, deveria estar recluso na penitenciária agrícola aqui da grande Florianópolis. Só que ele permanece em uma das celas consideradas insalubres da central de polícia aqui da capital. Você vai ver o depoimento desesperador desse pai que pede apenas que o filho seja levado para uma penitenciária onde deva cumprir a pena a qual foi estipulado pela justiça. E tem ainda outras informações do que de mais importante aconteceu pelo Estado. A partir de agora na tela da Band está no ar a edição do Brasil Urgente Santa Catarina. Agora sim, estamos de volta em definitivo na tela da Band nesta quinta-feira dia 5 de novembro de 2015. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia, muito boa tarde. E pedimos licença a você para a partir de agora ficarmos juntos aí na sua casa, no seu trabalho, se você que está nos hospitais acompanhando o Brasil Urgente, se você no esponho está em uma das lanche netas que ficam com as TVs ligadas na Band, nos restaurantes, nas padarias. Obrigado pelo carinho de todos, pela companhia desse fim de tarde de chuva em várias regiões de Santa Catarina. E principalmente a você que nos últimos dois dias me mandou várias mensagens. Muita gente chegou até a telefonar e engraçado, né? Teve até especulação de que nós não estávamos mais aqui na Band. O pessoal perguntando o que tinha acontecido, por que a gente não estava no ar. Eu havia avisado na última segunda-feira que terça e quarta teríamos transmissão de jogos aqui pela Band, às 5 e 15 da tarde. Por isso a rede, o que a gente chama, né? A Band Nacional acabou antecipando o horário do Brasil Urgente Edição Nacional para as 4 e 15 da tarde. Por isso, todas as praças, ou seja, os estados que têm as edições regionais, eles tiveram seus programas cancelados. E por isso a gente não teve programa terça e quarta-feira. Mas o mais engraçado, foram pessoas que chegaram a me ligar perguntando o que aconteceu, você não está mais na Band, saiu? Não, estamos aqui sim. Devido a essas transmissões do futebol, casos excepcionais, o Brasil Urgente acaba não sendo exibido. Mas sempre tem informações para você no Facebook do programa. Você pode interagir com a gente no e-mail, está aqui embaixo para você anotar o brasilurgente.com.br Tem o Facebook do programa, porque não tivemos programa. Mas as principais notícias de destaque do nosso estado estavam lá no Facebook, prova disso. Foi o que aconteceu ontem. Mesmo não tendo a edição do Brasil Urgente, o nosso compromisso com a notícia foi mantido. E ontem nós fomos o primeiro a divulgar o trabalho da polícia naquele corpo que acabou sendo encontrado na praia do Moçambique. E a partir daí, começamos de hora em hora, no Facebook do programa, atualizar as informações, as notícias e o que de mais importante estava acontecendo pelo estado. Então, pedimos desculpas a você. Mas quem acompanhou as redes sociais, viu o programa ontem e está ali embaixo. Que vê só, Beli Maurício, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, saí já as notícias de hoje. Está ali, ó. Mais embaixo está ali. A gente colocou ontem, em primeira mão. Não, mais embaixo, mais embaixo aí, ó. Está aí, em primeira mão. Nós colocamos ali, tem várias. De hora em hora, nós fomos atualizando as informações, as notícias, o que de mais importante estava acontecendo. E, principalmente, para quem não estava acompanhando as TVs e não soube que a gente não estaria no ar, mas aqui a gente foi atualizando do que estava acontecendo com o Fernando César de Souza, o corpo dele que acabou sendo encontrado no final da manhã de ontem, já no início da tarde. O corpo dele acabou sendo encontrado na praia do Moçambique. E até a gente chegou a colocar, fomos a primeira equipe a anunciar até de que seria realmente o corpo dele. Muita gente, até profissionais de imprensa, indagaram. Ah, mas você está falando, não tenho certeza. Felizmente, nessa parceria que temos com vários policiais civis, militares, policiais federais, rodoviários federais, guardas municipais, agentes de segurança pública, corpo de bombeiros dos vários setores, né, desde o batalhão de operações aéreas do corpo de bombeiros ao grupo de busca e salvamento, o pessoal sempre atualizando as informações para a gente. E, por isso, esse é o compromisso nosso de ter dado essa informação ontem. Agora, a principal pergunta é, quem é essa jovem? Pode deixar em tela cheia, Maurício. Pode deixar em tela cheia aquele vídeo ali que passa, o Pardal, para que a gente procure ajudar agora a delegacia de pessoas desaparecidas e a delegacia de homicídios. Na imagem que ele retorna, a imagem é mais clara, para a gente tentar mostrar algo dessa jovem, porque a chave, a resposta para o que aconteceu com ele, está exatamente nessa jovem. Hoje, até nós colocamos na página do Brasil, gente, logo cedo, acho que ali no canto, parece que a imagem dá uma melhorada, ali, 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 antes um pouquinho, antes um pouquinho, Pardal, mais um pouquinho, mais um pouquinho, granula, né? Infelizmente, não dá para identificá-la direito, mas a chave desse mistério está com essa jovem. Como ele, foram encontrados R$ 27,00, o telefone celular, um outro chip, que também estava junto entre a capa e o celular, no momento em que a massa tira ali, ó, tem um chip de uma outra operadora preso. A nossa equipe foi a única a constatar isso também. Pode ter certeza que você não vai encontrar essa informação em outro lugar, nem no momento exato em que a polícia faz isso. por esse momento, né, que a gente agradece e, principalmente, destaca o trabalho da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Por isso que a gente faz questão de elogiar aqui a todos, o Dr. Vanderlei, a Marcia, a Claudinha. São apenas três pessoas, mas equivalem a cem pessoas, o trabalho que esse pessoal faz. Feriado, finados, finais de semana, não tem dia nem hora, e essa turma trabalha incansavelmente para dar a resposta para essa família. Agora o caso está sendo repassado para a Delegacia de Homicídios, ou vai ser repassado para a oitava Delegacia de Polícia, ou para a décima Delegacia de Polícia, que vai reinvestigar esse caso, caso fique comprovado que possa vir realmente a ser um homicídio. Mas daqui a pouco tem a reportagem completa falando sobre isso. Mas a chave desse mistério está nessa jovem, porque a suspeita, e hoje já chegou uma informação na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, de que ele teria sido espancado. Ali, ó, aquele momento, é o momento que a gente pode tentar, né, trazer mais informações. Infelizmente, agora dependemos da comunidade da Barra da Lagoa, que temos audiência enorme para tentar identificar quem é essa jovem. Daqui a pouco eu trago novidades desse caso, a suspeita de que ele foi espancado. O delegado Vanderlei fala sobre isso. Quatro pessoas teriam batido e jogado o corpo dele na Barra da Lagoa. E está aí a explicação, talvez, do corpo dele parar no Moçambique. Agora, gente, está na hora de algo ser feito na praia do Moçambique. O local virou um verdadeiro ponto de desova. Não só desse caso especificamente, mas você vai ver na sequência do Brasil, gente, que outros dois corpos que no mês de julho foram encontrados lá no local, dois jovens mortos, tiveram os corpos carbonizados. Em mais outros casos que a gente já vem mostrando, não sei se uma câmera de monitoramento lá daria resultado, porque o local sendo muito isolado, poderia fazer com que Vândalos destruísse essa câmera. Mas poderíamos criar alternativas para garantir a segurança desse equipamento, pelo menos na entrada da praia do Moçambique, com uma câmera muito bem iluminada, para que pegasse qualquer ação de Vândalos na destruição dela, porque esse local está sendo hoje um ponto de desova aqui de Florianópolis. e quase que semanalmente nós estamos mostrando aqui que algo está sendo feito relacionado à praia do Moçambique. Uma praia que tem um movimento significativo de surfistas, por ser uma praia aberta, boas ondas, mas também uma praia deserta, finais de semana, noite, madrugada, e corpos estão sendo encontrados constantemente naquele local. Então a Secretaria de Segurança tem que criar uma alternativa, a Polícia da Capital tem que criar uma alternativa, de colocar uma câmera de monitoramento naquele ponto, para tentar identificar mais facilmente quem são essas pessoas que desovam corpos ali. Daqui a pouco você vai ver essa reportagem também. E falando nas redes sociais, você também pode interagir conosco através do WhatsApp do programa, 9840-9457. A gente já recebeu várias informações, sempre o Maurício já vai separar algumas delas. Pessoal do 22º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com o Sétimo, já mandando informações. Pessoal da Polícia Rodoviária Federal, policiais do BOPE também. Vamos dar uma olhada. Vamos ver primeiro a ocorrência, Maurício, só para a gente detalhar o que foi que o pessoal mandou. É a primeira informação que tem lá em cima. A primeira lá em cima. A primeira lá em cima. Ah, essa aí? Vamos lá. Então tá, é a primeira, né? A primeira. Volta aí mais um pouquinho. A Guarda de Sonhos do 24º Batalhão se deparou com um veículo Honda I-30 de cor preta, placas MJT-1744, em deslocamento pela BR-1001 em Biguassu. Em consulta, verificou-se que tal placa batia de outro veículo. Então os policiais foram em direção e monitoraram o veículo, então, porque ele era de uma... de um Fiat Frimonte, de cor preta. Coloca a foto lá pra gente, então. E aí os policiais fizeram o monitoramento. Vamos lá, vamos lá. Pode colocar desde o início das fotos ali, ó. Tá ali, ó. Não, tem mais outra foto antes, né? A gente tem outra foto antes lá. Acho que começa ali. Ah, não, é daí de hoje. Então vamos lá. Tá aí, então, o veículo. Os policiais começaram a monitorar toda a situação e descobriram, então, que ele estava com uma placa falsa. A partir daí, começaram a monitorar o veículo e o veículo seguiu em direção a São José, onde os policiais acabaram encontrando no local um verdadeiro desmanche de veículos. De acordo com informações, o condutor do veículo, identificado como Marcelo Martins Marqueles, ele que estava com esse veículo em 30 com as placas de um outro carro, um veículo com registro de furto. Foi solicitado, então, o apoio aos policiais do 24º Batalhão em pelotão de patrulhamento tático. E foi constatado que no local havia um desmanche de carros. E também um verdadeiro esquema de mercado negro, de venda de peças de veículos roubados. Foi aprendido também um veículo C3 de cor branca e também um gol de cor prata na carcaça de um Sandero, já parcialmente desmontada. E também outras peças de veículos com registro de furto. Inclusive, foi encontrado no local também um chapolim, aquele equipamento utilizado para não deixar que os veículos fiquem travando, né? Além de quatro mil reais em diversos... em dinheiro e espécies provenientes de... ações duvidosas, de acordo com a polícia. De acordo ainda com os policiais, relógios, óculos e roupas foram encontrados no local. O Marcelo, então, acabou sendo encaminhado. Coloca a foto do Marcelo Marqueles ali, que acabou sendo encaminhado para a central de polícia de São José, onde foi autuado em flagrante. Essa ocorrência é com os policiais do vigésimo quarto batalhão e policiais do sétimo batalhão. Daqui a pouco eu trago outras informações para vocês, os policiais já encaminhando para a gente, tem mais informações, apreensões do voto, tem mais informações também do pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Coloca o WhatsApp aqui, 98409457. Você pode mandar fotos, vídeos flagrantes aí da sua cidade, do seu bairro, do seu município, para que a gente possa mostrar agora, ao vivo aqui no Brasil, gente. Tá certo? E seguindo com o Brasil, gente, olha, uma dupla, que foi presa na semana passada, que nós mostramos aqui, que vinha atuando, roubando principalmente apartamentos, fazendo arrombamentos em apartamentos, várias vítimas já foram identificadas. Mas o que nós descobrimos hoje é que essa dupla já agia aqui no Estado há pelo menos um ano. Fotos desta dupla já circulavam nos sistemas da polícia desde um ano passado, quando eles praticavam esses arrombamentos na região de Balneário Camboriú. A reportagem tá na tela. Na semana passada, nós mostramos uma ação de policiais militares do 7º Batalhão, em conjunto com policiais do 16º Batalhão, policiais rodoviários federais e policiais civis de Palhoça, da Delegacia de Polícia do Município, coordenada pelo delegado Cláudio Monteiro. Duas pessoas acabaram sendo presas, acusadas de diversos crimes em vários municípios de Santa Catarina. Eles eram conhecidos como milholeiros, porque eles abriam as portas através do miolo das chaves e eram chamados assim pelos policiais. Mas o que a gente descobriu nessa quinta-feira, através dos registros aqui do Luiz, é que o seguinte, nos registros encaminhados pela Polícia Civil para várias delegacias de polícia, foram encaminhadas duas fotos. Essa, outubro de 2014, ou seja, há mais de um ano. Há uma outra foto também que mostra o comparsa dele, também encaminhada em outubro do ano passado. Só que essas imagens foram obtidas em Balneário Camboriú. Ou seja, eles foram presos aqui, diversas imagens deles circularam aqui na região da Grande Florianópolis, mas várias vítimas estavam aparecendo. E a prova está aí, de que eles agiam em todo o estado de Santa Catarina. Luiz, quando essas fotos vieram para vocês, era com o objetivo de tentar identificar quem eram esses homens. É, o objetivo da central de plantão catálica, eles recebiam todas as fotos pelo PC, todos, né? E aí a central de plantão me repassava para ver se eu reconheci os mesmos, né? E eu não, até o presente momento, não reconheci, porque não tinha nenhuma foto dos mesmos nos meus arquivos fotográficos. Aí, com a prisão deles, na semana passada, lá na Praia do Sonho, eu estava procurando meus arquivos, eu achei essas duas fotos enviadas o ano passado para o meu e-mail. Ou seja, eles podem ter feito vítimas que ainda nem sabem que eles foram presos? É, provavelmente isso aí é um alerta para delegacias de Camboriú, provavelmente tem Camboriú, e Balneário Camboriú, né? Devem ter muitos registros contra eles? Deve ter, deve ter muitos registros lá na região para ter usado micha, né? Para poder entrar em apartamento, né? É conhecido como mioleiro, né? Que eles vão no miolo, não quebra o porta, não estoura o porta, até hoje a gente chama ele de mioleiro, né? Então está aí, se você é da região de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema, navegantes, e foi vítima desses dois homens, porque essas são imagens na época que foram obtidas pelo circuito de monitoramento de prédios e edifícios, procure a delegacia, porque esses dois homens permanecem presos à disposição da justiça, aqui de Palhoça. Mas você pode procurar a delegacia do seu município informando que você foi vítima desses homens para que eles continuem presos e quem sabe até para que você possa recuperar ainda os objetos que foram levados, já que muita coisa acabou sendo encontrada com eles. Deixa a foto deles aqui na tela, Pardal, porque eu recebo agora a informação do meu amigo Gentil, que trabalhou muito tempo na Decode, trabalhou na DEC, que hoje responde pela delegacia de investigação da terceira DP, junto com o delegado Pedro aqui na área continental de Florianópolis. Ele me disse, disse agora, nesse momento, nós temos aqui na delegacia três registros de boletim de ocorrência contra essa dupla. Ou seja, eles agiam realmente em diversas regiões de Santa Catarina. Então, se você foi vítima desses dois homens na região de Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, Navegantes, no litoral norte todo do estado, no norte do estado, no sul, procure a delegacia do seu município e informe que esses dois homens estão presos. Vários objetos estão na delegacia de Palhoça sob o comando da investigação do delegado Cláudio Monteiro. É só você procurar a delegacia de Palhoça. Vários objetos já foram devolvidos. Muitos outros estão sendo devolvidos. E a mulher de um deles também está presa. Porque no momento em que ela estava na delegacia acompanhando a prisão do marido, um desses dois aqui, ela estava com uma corrente no pescoço. Só que a corrente tinha um símbolo, uma letra. Uma das vítimas acabou. ela portava um dos objetos. Então, procure a delegacia para que você recupere algum desses objetos. E se você foi vítima, se o seu apartamento foi arrombado, esses homens podem ser os autores e eles continuam presos. E é importante que você procure a delegacia para que eles continuem presos e respondam aos crimes presos. Caso contrário, vão ser colocados em liberdade. Está certo? Na sequência do Brasil, gente, nós voltamos com mais informações para você, mas agora eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar que faltam apenas dois meses para acabar este ano? Na verdade, dois, né? Menos de dois meses para acabar o ano de dois mil e quinze, como passa rápido, não é verdade? Pois é, estamos começando o mês de novembro que antecebe as com fraternizações de fim de ano, Natal, Ano Novo e que logo estão aí. Por isso, a Oral Simpantes dedica esse mês de novembro à campanha Conquiste um Sorriso Novo. Chegou a hora de investir em você e você investir no seu bem-estar e ser feliz por completo. E nesse período de festas as comunicações e muita alegria, é muito bom ver quanto a Oral Simpantes é compromissada com a saúde local da população. E eu asseguro e digo com total tranquilidade. A Oral Simpantes tem uma equipe especializada e oferece o que há de melhor no tratamento com implantes dentários. Aqui em Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, sob o comando do doutor Sissim. Então, eu falei do do doutor e o que me chama a atenção é o seguinte, você tem que agendar a sua avaliação com o nosso amigo doutor Luíde pelo telefone 3-3-0-4-2-4-0-0. Eu falei do doutor Sissim, que eu estava lembrando de outro caso que eu estou buscando informações agora. Então, ligue agora porque aqui eles estão sob o comando do doutor Luíde. Não perca essa oportunidade de fazer um bem para você mesmo. Ligue agora 3-3-0-4-2-4-0-0. Vou repetir, 3-3-0-4-2-4-0-0. Você já sabe, a Oralcim é referência em plantes dentários e com o doutor Luíde no comando aqui na Grande Florianópolis você vai ser muito bem atendido. Um forte abraço ao doutor Luíde e toda a equipe da Oralcim em plantes, a maior rede de plantes, a número um do Brasil. 3-3-0-4-2-4-0-0. E você vai ver no próximo bloco o secretário de Segurança Pública César Gruba em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira afirmou a nomeação dos novos policiais civis e militares e até mesmo dos novos agentes para o Instituto Geral de Perícias só em março o ano que vem. E nós estamos de volta para a tela da banda e com você te mando um abraço para a Rosana me mandou uma mensagem agora aqui no Facebook do programa dizendo que está ligadinha no programa e coloca o Facebook do programa na tela só para a gente Maurício www.facebook.com barra Brasil gente SC enche a tela aí enche a tela para a gente para você só para explicar como é que você tem que fazer pode encher a tela para a gente ali coloca pode encher a tela então é o seguinte você tem que curtir a nossa página está vendo ali o curtinho embaixo da foto grande ali do lado direito do lado direito do lado direito mais para a direita é isso tem que curtir a nossa página é só curtir a nossa página que vai ter acesso a todo o nosso conteúdo e a Rosa Maria de Oliveira acabou de me mandar uma mensagem ela curtiu a nossa página e aí ela consegue mandar a mensagem e eu consigo assim ler a mensagem aqui já ao vivo então curte a nossa página você vai ter acesso a todo o conteúdo não posso deixar de agradecer a mais de duas mil pessoas que de ontem para hoje curtiram a nossa página no Facebook está certo? tem também o nosso WhatsApp do programa 98409457 para você mandar fotos vídeos, imagens e flagrantes aí da sua cidade do seu bairro da sua comunidade em todo o estado de Santa Catarina policiais do BOP acabaram de me mandar essa ocorrência vamos dar uma olhada Maurício pode encher a tela aí quem é que foi preso ali, volta a primeira cara dele ali só para a gente ver o nome ali ó é o Júnior Roberto de Souza vamos dar uma olhada no que o Júnior fez o pessoal do BOP muda a foto para nós Maurício para a gente ver o que o Júnior acabou fazendo de acordo com o pessoal do BOP a guarnição do BOP recebeu a denúncia anônima de tráfico de drogas na rua Alfredo Vieira número 104 no bairro Bela Vista em São José de acordo com informações esse rapaz conhecido como Tuinho estaria realizando o tráfico da localidade ali onde ele mora foi realizado o monitoramento do local e observado a grande movimentação do suspeito foi feito contato então com a viatura do BOP que realizou a abordagem do masculino com uma peteca de cocaína no bolso foram em direção a casa dele e encontraram mais 43 petecas de cocaína e duas buchas maiores também de cocaína e escama e mais R$ 1.038 em dinheiro e mais uma balança de precisão todo o material sendo encaminhado agora para a central de polícia de São José onde ele vai ser autuado está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas então está aí a informação que chegou agora dos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de São José o pessoal do monitoramento nessa parceria da Prefeitura Polícia e Guarda Municipal e também os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais o BOP prisão que aconteceu agora e você pode continuar mandando também através do 9840 9457 o WhatsApp do programa para a gente trazer a informação atualizada para você está certo? E hoje pela manhã nós estivemos na coletiva do Secretário de Segurança Pública do Estado juntamente com o Comandante da Polícia Militar e também o Comandante do Corpo de Bombeiros no local foram falados dessa questão das horas trabalhadas nos policiais da possível mudança 24 para 48 não quero nem entrar nessa questão que para mim o mais importante termos segurança com a falta de efetivo que temos é o que tem que ser feito então eu não quero entrar nessa discussão até deixe isso aí porque já vai vencer agora no dia 30 então são águas passadas mas o que importa para nós é a nomeação de novos policiais civis, militares e agentes do Instituto Geral de Perícia porque a previsão era de que mil foram chamados até o início da temporada de verão o prazo foi prorrogado várias vezes estipulou-se que no dia 26 agora de novembro seria o prazo para que os policiais militares principalmente policiais civis juntamente com cento e poucos agentes para o Instituto Geral de Perícia fossem chamados hoje eu fiz essa pergunta ao secretário e para minha surpresa olha a resposta do secretário César Grupa e aí a culpa não é dele a culpa é do governo do estado da secretaria da fazenda porque o governador podia muito bem extinguir essas secretarias que estão espalhadas pelo estado e pegar esse dinheiro e reverter em segurança pública eu tenho certeza que a população iria querer muito mais policiais nas suas cidades do que essas secretarias que levam milhões e não trazem benefício nenhum são cabides de emprego e o governador sabe disso porque não é do governo dele ele herdou isso e não está tirando porque tem essa parceria com o PMDB não costumo falar de política aqui mas que o governador deveria acabar com isso assim isso deveria porque são cabides de emprego para muitos deputados para muitos outros que são ligados a partidos que buscam votos em campanha para garantir e mamar na teta do governo as nossas custas tá certo enquanto isso municípios de Santa Catarina hoje tem 3, 4 no máximo 5 policiais isso é uma vergonha municípios de Santa Catarina tendo 2, 3, 4 policiais quando que nós vamos admitir isso é inadmissível numa situação como essa extinguem-se então essas secretarias que mamam milhões do governo e contratam esses novos policiais agentes de segurança agentes para o IGP mas mamam na teta do governo e o governador não está tendo coragem de extinguir essas secretarias vai reduzir alguns aí vai economizar perto de 4 milhões se não me engano e por que que não acaba porque são tetas para muitos ligados a deputados que precisam desses cargos para garantir a aprovação na assembleia e muitas outras benefícios diante do governo enquanto isso a população escuta isso aqui do secretário de segurança pública coloca no ar estava previsto a nova academia da polícia nova contratação de policiais civis o agente do IGP foi prorrogado prorrogado previsto para agora desde novembro e já prorrogou-se novamente existe houve duas prorrogações 30 dias 30 dias depois até conversei com o secretário Gabazzoni e nós sentamos o secretário para que a gente não fique prorrogando indefinidamente 30, 30, 30 vamos ver quando é que é uma data segura para fazer as nomeações de chamamentos dos novos policiais então se estabeleceu com o mês de março do ano que vem com a possibilidade de haver possibilidade de folga de caixa antecipar a nomeação e o chamamento dos novos policiais março do ano que vem quantos policiais civis militares e agentes tantos quantos foram possíveis se for possível todos serão todos nomeados são 658 policiais militares e 600 500 e poucos policiais civis e 100 e acho que 127 do 95 as aulas criminalistas do IGB então o prazo agora foi estabelecido no março de 2016 março de 2016 e aí o que dizer diante dessa declaração do secretário César Grupa e a culpa interna não é do secretário tenho certeza que o secretário gostaria de estar nesse momento assinando a nomeação e a convocação a culpa é do governador do estado que não extingue essas secretarias se os cofres do governo eles estão secos e o governo precisa trabalhar com essa lei de responsabilidade fiscal redução de gastos contenção de despesas para não cair em improbidade administrativa depende desse aval da fazenda então que o governo reduz ainda mais essas secretarias que não trazem benefício nenhuma para os catarinenses muito pelo contrário façam não precisa ser de forma num plebiscito Maurício o governador tem uma página no facebook busca ali Raimundo Colombo ele tem uma página no facebook busca ali hoje eu estou até gaguejando acho que é dois dias sem fazer o programa eu estou meio lento coloca a página do governador ali e o governador que tem não sei quantos mil seguidores que vai dar para a gente 57 mil é isso Maurício 57 mil então governador coloque na sua página do facebook aqui são 57 mil seguidores eu tenho certeza que o compartilhamento vai chegar a praticamente toda a população catarinense faça essa pergunta se a população prefere essas secretarias nos municípios espalhadas pelo estado essa descentralização do governo que não funciona ou mais policiais nas ruas faça esse questionamento faça faça um plebiscito na sua página na rede social porque eu tenho certeza que os 19 milhões que são gastos hoje por essas secretarias vão servir para pagar toda a folha investir no estado melhorar a qualidade de vida dos catarinenses e garantir a segurança para todos nós sabe por quê? porque nós estamos ferrados no verão ferrados mas se vamos dizer exagero nada não é que com a temporada de verão aumenta significativamente a população aqui em Santa Catarina e sabe o que isso significa? é que nós não temos hoje policiais para nós imagina quando aumentar o número de pessoas aqui com a chegada dos turistas aí vai ter o reforço no policiamento no litoral muitos vão ser tirados do interior e vão vir para cá a sua cidade ela vai ficar sem policiais se tem 3 vai ficar 1 se tem 5 vão ficar 2 ou 3 se tem 10 vão ficar 5 e é isso que vai acontecer daqui para frente então coloque governador na sua página aqui essa pergunta aos catarinenses faça essa pergunta se nós catarinenses preferimos que tenhamos essas secretarias espalhadas pelo interior do estado que gastam hoje em torno de 19 bilhões se não me engano ou se queremos mais segurança pública faça esse questionamento tenho certeza tenho certeza absoluta que a resposta da população vai ser rápida e rasteira acaba-se com essas secretarias essa descentralização criada no governo anterior é um cabide de emprego para quem puxa saco dos políticos durante a campanha e todo mundo sabe disso vamos direto a Blumenau falar com o repórter Charles Espin que atualiza as informações e o que de mais importante aconteceu na região do Vale Médio Vale e Alto Vale direto de Blumenau Charles Espin boa tarde Charles Olá na Bercali boa tarde para você bem para o pessoal da Band do Brasil Gente Santa Catarina pois é o destaque desta desta quinta-feira desta manhã foi um sequestro um empresário de 40 anos dono de uma rio vendedor de veículos sofreu um sequestro relâmpago desta manhã de uma vez foi na região do Salto do Norte ele estava chegando em casa tinha acabado de levar a filha até o terminal de ônibus quando retornava para casa chegou em frente da residência quatro homens armados em que acusados acabaram rendendo a vítima ele estava com uma Hilux branca o empresário e os criminosos obrigaram o empresário a dirigir até a cidade de Gaspar lá em Gaspar o bandido os bandidos acabaram deixando o empresário lá e fugiram com o automóvel da vítima uma Hilux branca com placas de Blumenau MKH 6741 a Polícia Civil de Santa Catarina através da Polícia Civil aqui da nossa região de Blumenau especificamente está investigando o caso o carro foi visto indo sentido BR-470 para BR-101 mas o fato que até neste momento até as quatro e quarenta da tarde os bandidos não foram localizados e também aí o veículo também não foi localizado e detalhe o segundo sequestro que ocorre aqui na cidade em Mesa em sete dias na quinta passada uma outra pessoa também foi sequestrada e também foi o dono de uma revendedora de veículos que aliás foi colocado dentro de um automóvel e foi abandonado lá na região de Bomerode até na hora que você falou me chamou a atenção que eu achei que era o mesmo caso ou seja esses empresários estão se tornando alvos dos criminosos aí na região Charles é verdade nada o que chama a atenção é que mais o empresário do ramo de concessionária de carro isso que você está vendo ali na foto de Neymar da Bunch isso foi na semana passada que o empresário foi colocado no porta-malas do veículo e desta vez nesta manhã ele é o outro empresário foi junto desde que dirigiu o carro até a região de Gaspar então são casos que chamam a atenção também da polícia civil tá certo e alguma outra informação de destaque principalmente em relação às chuvas aí e a gente tem até algumas imagens das chuvas aí podemos até rodar em cima enquanto eu dou uma observada nas outras informações que eles chegam e como é que está a chuva aí na região Charles é nesse momento aqui em Blumenau não chove forte uma leve chuva um chuvisco praticamente aqui na região do bairro da Fortaleza um bairro que fica na área norte de Blumenau agora o fato é que o sol está muito encharcado nada é porque já chove já há praticamente há quatro semanas aqui não chove forte mas essa chuva que não para de cair acaba saturando o solo e a preocupação maior são os deslizamentos como ocorreu ontem na região do Rio do Centro uma cidade que fica a 40 quilômetros daqui lá em Rio do Centro o deslizamento de terra no Alto Centro acaba interrompendo uma via lá naquela região como por lá teve deslizamento de terra nessa manhã na rua Antônio Zendron mas nada de grave mas o pessoal que continua em alerta especialmente por parte de possíveis deslizamentos ninguém esquece 2008 aquela tragédia onde várias pessoas morrendo aqui no Vale e a gente não esquece então por isso fica aí sempre esse alerta tá certo então Charles Espin obrigado pelas informações meu irmão ótima tarde pra você e conversamos amanhã novamente tá bom? não tem nada um abraço pra vocês aí tá aí Charles Espin falando conosco ao vivo direto do Blumenau atualizando as informações pra você de todo o estado deixa eu mandar uma mensagem aqui eu acabo nesse momento olhando a página do Facebook do programa aqui principalmente em respeito a você que está nesse momento dedicando esses minutos a permanecer conosco aqui no seu fim de tarde então não posso deixar de mandar mensagem pro Rubem Carlos Silveira que me pediu que falasse da Secretaria de Segurança Pública da nomeação desses excedentes policiais obrigado viu Rubens o Antônio Silva também elogiando o programa a Gabriela do Carmo também gosta muito do programa a Josiane que diz que está sempre ligada Josiane Alves e o Andréu Silva obrigado viu Andréu um abraço pra você e pra todos aí você pode continuar participando conosco através da página do Facebook do programa www.facebook.com barra Brasil Gente SC ou Brasil Gente Santa Catarina é só botar ali em cima na página me busca ou tira a página e aí você pode mandar a sua mensagem tá certo? e olha um pai faz um dá um depoimento desesperador e faz um alerta não só para o Departamento de Administração Prisional mas para a Secretaria de Justiça e Cidadania e também para a coordenação penal do Tribunal de Justiça é que o filho dele foi condenado pela Justiça foi preso na última sexta-feira e já deveria ser encaminhado a penitenciar a abrigo a qual estipula a Justiça onde ele deve permanecer preso só que até agora ele continua em uma cela que deveriam estar dois até a hora em que eu estava lá tinham oito e iam chegar mais dois totalizando dez devem ter dez até agora numa cela insalubre sabe o que significa isso? se algum advogado de algum desses presos entra com um recurso no Tribunal de Justiça na vara criminal pedindo a soltura ele consegue porque o Estado não pode garantir que esses presos permaneçam no local adequado ou seja criminosos podem ser colocados nas ruas e muito pior é o que diz esse pai ele não discorda que o filho cumpre a pena mas que pelo menos fique em um local adequado não num local como esse coloca no ar aqui da capital onde na manhã dessa quinta-feira nós nos deparamos com o pai de um preso que está aqui há seis dias e ele está revoltado o detalhe o filho dele quando tinha 20 anos acabou cometendo um crime junto com outros rapazes e agora saiu a condenação na última sexta-feira ele foi preso pelos policiais e trazido pra cá deveria já estar cumprindo a pena a qual a justiça determina pouco mais de cinco anos só que em regime semi-aberto mesmo depois de tudo isso da condenação e do mandato de prisão expedido ele ainda continua aqui e a revolta do senhor é exatamente essa eu estou vendo que o senhor aqui hoje vem em busca de providências em relação ao filho do senhor porque ele não pode ficar nessas condições que está aqui hoje é com certeza né imagina o filho aí sem tomar banho seis dias não tem lugar pra dormir está uma situação muito delicada eu estou muito revoltado com a situação o senhor não discorda de que ele vá cumprir a pena a qual a justiça determinou mas que ele não fique seis dias aqui num local onde não há banheiro não há local de dormir e dormindo no chão com certeza se ele cometer um crime ele tem que pagar pelo crime dele mas não nessas condições né condições é sub-humano isso aí a situação dele é terrível seis dias aí nessa situação eu estou bastante revoltado eu gostaria que as autoridades alguém fizesse alguma coisa por ele porque se não há condição dele cumprir a pena dele que pelo menos seja colocado na rua mas não ficar nessa condição trancafiado como um animal com certeza ele volta pra casa a gente cuida dele é um menino bom cometeu um crime mas agora ele já está trabalhando estudando a vida dele não é outra hoje né o senhor quer que a justiça tome alguma providência em relação a isso com certeza que a justiça toma uma providência que o diabo arrume a vaga logo com certeza um dos dois tem que tomar uma atitude né a revolta desse país se justifica são seis dias trancafiado nessa cela pequena aqui da central de polícia enquanto isso o deap não toma providências o departamento de administração prisional que já deveria ter recolhido esse jovem comandado de prisão expedido e sendo levado para o local onde ele deve cumprir pena que seria a penitenciária agrícola aqui da grande Florianópolis onde acontece o regime semiaberto só que por enquanto nenhuma providência foi tomada e pro senhor também não falaram nada não falaram nada são oito pessoas dentro da cela ali está muito terrível e não dizem nada para a gente simplesmente a gente vem aqui fala com o filho mas não falam nada 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 ou seja ou que ele responda esse período em liberdade ou que o transfira para um outro lugar de jeito que tal o senhor não vai permitir contigo não, não gostaria eu vou lutar com todas as minhas forças para que essa situação seja resolvido não temos oito não temos oito o lugar está doito tem oito aí senhor está lotado olha você que está em casa muitas vezes eu digo aqui muita gente às vezes até me critica nada mas você defende os presos não, não é que eu defendo eu defendo que eles estejam cumprindo pena ou aguardando a decisão da justiça em local adequado de acordo com o que estipula a nossa legislação porque eu tenho certeza que nenhum preso desses que está aqui ele vai voltar a viver a conviver em sociedade ressocializado muito pelo contrário sai mais bandido do que entrou então se nós queremos uma sociedade melhor nós temos pelo menos que colocar esses presos em locais adequados em condições para que eles possam voltar ao convívio da sociedade ressocializados não nesse caso que nós estamos vendo e se eu sou esse pai aqui eu já tinha entrado hoje em hoje mesmo com recursos junto à justiça pedindo a soltura do filho porque o estado não pode garantir um local adequado onde ele possa cumprir a pena a qual a justiça estipulou ou seja que ele permaneça em liberdade e isso pode sim acontecer agora é uma vergonha o nosso estado não ter um local onde permaneçam esses presos e isso é diário o que a gente está mostrando aqui não é um caso excepcional é a vergonha que nós estamos vivendo no nosso estado falta de vagas falta de presídios falta de locais adequados para a permanência de presos falta de policiais falta de investimento na segurança pública e sobrando dinheiro nas secretarias espalhadas pelo estado por causa da descentralização do governo é essa a realidade coitado desse pai todos os dias na porta da delegacia hoje depois de encontrá-lo durante toda a semana eu resolvi conversar com ele uma vergonha o que estão se fazendo em relação a segurança pública e olha você vai vendo o próximo bloco o jovem que estava desaparecido o corpo foi encontrado ontem em uma das praias aqui de Florianópolis e um laudo preliminar apontou até agora inconclusivo sobre a causa da morte os detalhes você acompanha na sequência do Brasil gente que conta mais sobre esse mistério que aconteceu na Barra da Lagoa em Florianópolis o Brasil gente volta rapidinho depois do intervalo fica com a gente e nós estamos de volta com o Brasil gente Santa Catarina pra você deixa eu agradecer a imensa quantidade de mensagens que a gente tem recebendo dos nossos telespectadores principalmente em relação ao que eu falei agora sobre essa questão do dinheiro gasto com essas secretarias e a descentralização infelizmente essa é uma verdade enquanto a gente está convivendo com a falta de segurança o governo gasta com esses apadrinhados políticos espalhados pelo Estado certo? deixa eu aproveitar e mandar um alô também Jéssica eu não vou acertar seu sobrenome Jéssica Pleskanias que me mandou uma mensagem aqui agora você vai ter que me ligar um dia aqui eu me mandar uma mensagem de áudio eu no Facebook ali pra eu admiar o seu sobrenome mas está em casa nesse dia de chuva curtindo o programa e não posso deixar de mandar essa mensagem todas as mensagens ah Thaís Masoriori diz que me vê sempre tomando suco eu tomo suco sempre sem a docente tá bom? é o que eu gosto tá certo? beijo pra você também e olha um laudo preliminar do Instituto Médico Legal dá como inconclusivo a causa da morte de um jovem mistério que vem tomando conta aqui em Florianópolis e na região desaparecido desde o final de semana o corpo acabou sendo encontrado ontem boiando na região da praia do Moçambique em Florianópolis segundo o delegado que até agora vem investigando o caso ele pode ter sido espancado antes de morrer nós vamos trazer essa reportagem agora pra você na mesa do delegado Vanderlei Redondo um laudo parcial encaminhado pelo Instituto Geral de Perícias laudo do Fernando César de Souza entidade confirmada mas de acordo com o Instituto Geral de Perícias que já liberou o corpo para a família nesta quinta-feira inconclusivo delegado Vanderlei o caso agora sai da delegacia de polícia de pessoas desaparecidas e passa para a delegacia de homicídios mas esse laudo inconclusivo gera ainda mais dúvidas neste caso cercado por mistério principalmente que a gente vai trabalhar com informações que nós temos há um forte indício de homicídio mas em nenhum momento a gente descarta um latrocínio ou um próprio afogamento dele e em razão do corpo já estar em adiantado estado de putrivoação ficou difícil para a perícia afirmar ele apresenta lesões mas são compatíveis de o corpo estar no mar bater em pedras em outros locais então a gente aguarda isso daí para tentar com essas informações o caso ser encaminhado sendo inconclusivo talvez até para o décimo DP o local onde foi encontrado ou delegacia de homicídios então nós estamos fazendo um relatório geral de tudo que foi apurado pela delegacia e ser encaminhado para uma dessas duas delegacias que ainda vai ser definida todo esse trabalho está acontecendo na manhã desta quinta-feira aqui na delegacia de pessoas desaparecidas da capital o material recolhido junto ao corpo telefone celular do Fernando mais 27 reais que acabaram sendo encontrados todo esse material está sendo separado na manhã de hoje num relatório que está sendo feito pela investigadora Márcia Rentes juntamente com a Cláudia e o delegado Vanderlei Redondo uma das coisas que chama a atenção até agora são os depoimentos que foram tomados várias pessoas se propuseram a prestar depoimento à delegacia dando possíveis informações do que teria acontecido com o Fernando em um desses depoimentos um fato que chama a atenção existe uma pessoa que diz que ele teria apanhado de quatro outras pessoas ele na região da Barra da Lagoa vocês não conseguiram confirmar isso mas ele pode ter apanhado e ter sido jogado no canal da Barra por exemplo e o corpo teve que parar na região do Moçambique com certeza são informações que a gente está verificando também e se tiver outras pessoas que possam dar complementar essas informações para nós é de suma importância sua participação nesse momento de pessoas testemunhas que o viram no dia 24 quando a última imagem dele foi obtida daquelas câmeras de monitoramento podem ajudar a polícia com certeza a gente aguarda que a polícia vive com as informações que buscamos ou são trazidas ao nosso conhecimento então para a gente montar esse quebra-cabeça desse caso tá aí o delegado Vanderlei então trazendo mais informações e amanhã eu trago mais detalhes desse caso para você informações que eu estou recebendo agora não vou nem antecipar que os policiais estão indo checar agora e amanhã eu trago mais informações sobre esse caso vamos direto a Joinville onde Daniel Fernandes atualiza as informações também do que de mais importante aconteceu no norte do estado e infelizmente tivemos nos últimos dias vários homicídios registrados na região direto de Joinville e Daniel Fernandes muito boa tarde nada boa tarde para você que está acompanhando o programa Brasil Urgente tivemos ontem um detento ele foi morto a facadas isso dentro do presídio regional de Joinville o crime aconteceu no pátio da unidade segundo o Diap ele foi morto por outros detentos no pavilhão 4 um local destinado ao banho de sol David Michel dos Santos de 19 anos é natural que Joinville tem passagem por tráfico de drogas posse também ilegal de arma de fogo segundo o Diap todas as medidas foram tomadas e a polícia civil segue com as investigações do caso terça-feira foi encontrado também o corpo de um homem ele foi morto a tiros isso no bairro Jardim de Lene o crime aconteceu na estrada geral Paranaguamirim que é a rodovia mais um crime com características de execução aqui em Joinville que também está sendo investigado pela polícia civil importante a comunidade fazer as suas denúncias através do 181 que é o disco de denúncia não precisa se identificar e ajudar a polícia militar a encontrar os autores de mais este crime cerramos falando sobre um homicídio que aconteceu aqui em São Francisco do Sul no bairro Rocil Grande a vítima William Pereira da Silva de 19 anos de idade foi morta com 3 tiros a polícia militar foi acionada depois que populares ouviram os disparos e viram dois homens fugindo de motocicleta segundo informações a vítima tem passagens por posse de droga também receptação e tentativa de homicídio importante que também você faça sua denúncia através do 181 nada a gente volta ao vivo aqui em Joinville amanhã Daniel Fernandes para o Brasil Obrigado Daniel Fernandes atualizando as informações direto do norte do estado e aqui na capital policiais da delegacia de homicídios prenderam na manhã de hoje dois homens acusados de um crime bárbaro um entupro homicídio que aconteceu em junho onde dois jovens naturais do Pará foram mortos a tiros e depois os corpos carbonizados também jogados no Moçambique a reportagem está na tela policiais civis da delegacia de homicídios da capital prenderam na manhã desta quinta-feira aqui na região norte da ilha em Florianópolis dois homens que estão sendo acusados de um crime bárbaro um deles foi preso na região norte da ilha o outro no leste da ilha na Barra da Lagoa de acordo com as investigações coordenadas pelo delegado Enio eles seriam os responsáveis pela morte de dois primos os corpos de dois jovens naturais da cidade de Castanhal no Pará foram encontrados carbonizados no mês de julho no dia 24 os dois corpos foram encontrados amarrados e completamente queimados o Instituto Geral de Perícias constatou que eles seriam Alisson de Lima Barbosa de 22 anos e Arley Raoni Costa também de 22 anos um deles foi morto com sete tiros o outro com cinco logo depois os corpos foram carbonizados de lá para cá os policiais começaram a investigar a motivação desse crime e descobriram duas pessoas que poderiam estar envolvidas na morte dos dois primos e os dois foram conduzidos da manhã desta quinta-feira aqui para a delegacia de homicídios da capital um deles chegou a ser preso ainda em flagrante por porte de arma e drogas agora o delegado Enio está ouvindo o depoimento dos dois para constatar e principalmente identificar a participação de cada um deles e o principal de tudo saber qual foi a motivação desse crime porque os dois primos foram mortos e porque a forma com que eles também foram mortos já que de acordo com o delegado na época os dois foram retirados da casa onde moravam todos os pertences continuaram no local inclusive o documento dos dois segundo o que a polícia apurou eles saíram de lá foram amarrados e no local onde os corpos foram encontrados eles foram executados e a partir daí eles tiveram os corpos carbonizados a região do Moçambique onde os corpos foram encontrados já vem sendo investigado pela polícia esse local já há algum tempo principalmente por ser uma área de desova de corpos não é a primeira vez em que a polícia encontra no local corpos carbonizados queimados e até mesmo enterrados agora os policiais esperam descobrir com o depoimento que está sendo tomado a verdadeira motivação desse bárbaro crime que acabou vitimando esses dois jovens de 22 anos naturais do Pará e que estavam vivendo aqui em Santa Catarina um deles chegou a morar na cidade de Timbó e depois acabou vindo pra cá e segundo o delegado Enio de Oliveira Matos nenhum deles tinha passagens pela polícia agora os dois presos vão ficar aqui na delegacia de homicídios onde prestam depoimento e depois vão ser encaminhados ao departamento de administração prisional doutor Enio os dois presos com prisão temporária esperando agora pra que se descubra a motivação desse crime é agora vamos trabalhar junto com eles e ver se a gente consegue levantar mais alguma outra informação efetivamente a gente está praticamente comprovado que os autores da morte foram eles sim só comprova o trabalho de vocês doutor cinco meses de investigações praticamente que foi dia 24 de outubro que vocês acabaram descobrindo os corpos trabalharam nesse momento em silêncio até então não se tinha pista alguma como é que vocês conseguiram chegar a esses dois? é algumas informações que vão chegando dirigência dos agentes que são bastante dedicados a gente acaba fechando um cerco e eliminando algumas algumas arestas que vão aparecendo até que se consiga chegar na num possível autor com os dois presos hoje pela manhã os policiais apreenderam drogas munição uma arma calibre 380 americana êxtase e aqui dinheiro balança de precisão doutor isso indica que esses dois jovens podem ter sido mortos por uma ligação com o tráfico de drogas talvez sim porque esses dois que a gente está com eles presos eles são ligados com o tráfico no norte da ilha tanto é que está aí a prova e possivelmente esses que estavam chegando aqui estivessem se iniciando nesse nesse metier e acabaram entrando mal um deles morto com sete tiros outro com cinco tiros depois dos corpos carbonizados você acredita que essas duas pessoas presas possam ser autores de outros crimes até pela forma cruel com que foi cometido esses dois homicídios é de homicídio não dá pra gente dizer agora aqui tem outro sim tráfico tráfico de drogas de tráfico de arma é tranquilo que eles estão metidos agora quanto ao homicídio não dá pra gente ainda ainda afirmar vai ser um trabalho que vai prosseguir daqui pra frente vai ser um trabalho que vai prosseguir daqui pra frente gosto do delegado Enio gosto elogio e falo sempre aqui a delegacia de homicídios da capital é a que mais soluciona homicídios do país entre as capitais não é à toa que os casos aqui são sempre resolvidos ou seja não há crime não resolvido ou autoria que não tenha sido esclarecida com o delegado Enio de Oliveira Matos à frente da delegacia de homicídios aqui da capital um exemplo para o país deixou eu terminar o programa de hoje agradecendo a Dona Luciano lá de Palhoça que está lá sentadinha ligada na TV mandou mensagem aqui diz que também concorda com essa questão do dinheiro gasto com as secretarias o Gilberto do Clube dos Oficiais da Polícia Militar obrigado viu Gilberto e a Thaís Mazarotti lá de São José também ligadinha no programa também concordando com tudo obrigado a todos vocês mas fica ligado agora no Brasil gente edição nacional porque olha só a notícia que vocês vão ver agora aquele caso dos dois homens que eram amantes e mandaram matar a namorada de um deles impressionante né a reportagem está no ar coloca o beneficiário segura de